Estravés por cima dela, pra amurar ela. Isso já aconteceu comigo também. Eu tenho certeza que o nosso companheiro da aldeia, que também já jogou ali, é um cumprido. Eu já vi isso acontecer muito. Com toda aquela pressão direcionada pra você. Isso faz parte, né? Você joga ali. Ah, você também recebeu uns prezinhos. Acho que é um prezinho. Depois você tenta descobrir.